Irmãos, e por favor deixa a sua Bíblia aberta aí no Salmo, no Salmo 127. O Salmo 127, segundo os estudiosos, ele foi escrito por Salomão, Salomão era filho de Davi. Ele é chamado de um Salmo de degrau, ou Salmo de romagem, e ao mesmo tempo um Salmo didático. Ele se inclui aqui dentro dessas três categorias, escrito por Salomão, é um Salmo de degraus, ou romagem. Por que Salmo de romagem? Porque era um Salmo que era lido, ou cantado, pelas pessoas que sempre iam em procissão para as festas em Jerusalém. E também ele é classificado como um Salmo didático, porque ele traz ensinos para a vida das pessoas que lêem esse Salmo. Então, nesse Salmo, a gente encontra, pelo menos nesse Salmo aqui, a gente encontra três assuntos fundamentais. Ele vai falar sobre os três primeiros passos de uma família, que é o casamento, o trabalho e criar os filhos. Então, ele vai falar um pouco sobre o casamento, como lidar com a parte do casamento, como lidar com o trabalho e também lidar com os filhos. E a mensagem central desse texto aqui é uma mensagem que diz que todo esforço humano, ele é em vão, sem Deus. Todo esforço humano, você está dizendo assim, bom, se você vai iniciar um casamento, ou seja, uma família, se você vai iniciar uma carreira profissional, e se você vai criar filhos sem o conselho de Deus, sem Deus como base aqui, o salmista, né? Salomão, ele vai dizer que isso é em vão. Por que nós podemos dizer isso aqui? Porque Salomão, ele viveu isso na prática. Salomão foi o homem mais sábio que teve na face da terra, mas apesar da sua sabedoria, ele cometeu algumas falhas durante a sua vida. Por exemplo, ele iniciou algumas construções que não foram muito sábias, né? A gente encontra em 1º Livro dos Reis, capítulo 9, versículo 10 e 11. Também ele, o seu reino, o seu reino, ele terminou, o seu reino terminou dividido, né? A gente encontra em 1º Livro dos Reis, capítulo 11, versículo de 11 a 40. E teve também alguns casamentos que eram fora da vontade de Deus. Então, Salomão sendo esse homem que era sábio e tendo experimentado de que tomar decisões e tentar construir algo, e tentar construir algo como um sentido, algo como um edifício, né? Uma casa, uma cidade, um reino. Construir uma família, um casamento sem o consentimento de Deus, sem o conselho de Deus, ele chega e dizia que isso é inútil, isso é perda de tempo. Ou seja, você pode até conseguir iniciar essa jornada sua, mas no final vai terminar com frustração. Então, por isso que esse Salmo, ele é um Salmo didático. E esse Salmo, ele nos ensina que se quisermos construir uma família, né? Construir uma família, mantê-la no sentido de perpetuá-la, né? Ter descendência. Deus precisa ser o construtor. Deus precisa estar nesse negócio. Deus precisa ser a base de tudo isso, tá? Então, diante dessas verdades, precisamos tomar quatro atitudes radicais na construção de nossa família, na nossa carreira profissional e na criação de nossos filhos. Então, a gente vai aprender aqui quatro atitudes, né? Que nós aprendemos dentro desse Salmo, que foi as quatro verdades que o salmista Salomão, ele fala que se aplica também para o nosso dia. Se nós quisermos, irmãos, construir uma família, né? Ter uma carreira profissional bem-sucedida e criar nossos filhos para a glória de Deus, nós temos que tomar essas quatro atitudes aqui. Primeira atitude, quero que vocês leiam comigo aqui, o verso 1, né? O verso 1 do capítulo 127 do Salmo Nesse. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que edificam. Tá? Aí tem um ponto e vírgula aí, né? Tem um ponto e vírgula. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que edificam. Então, a primeira verdade que nós aprendemos aqui é... A primeira atitude que devemos tomar, né? É deixar que Deus seja o construtor de nossa família. Pois, sem Deus, é inútil tentar construir uma família. É inútil. Você vê a palavra casa, né? Essa palavra casa aí, no original, ela significa lá, uma família. Então, pensando nesse aspecto da família, a família é uma obra que precisa de um cordão de três dobras, né? Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, vai dizer que a família, ela é uma construção, né? Ela é um projeto que ela precisa de três elementos fundamentais. Ela precisa ter o marido, né? Ela precisa ter Deus no meio desse negócio e precisa ter a esposa. Então, se não tiver um desses elementos, a família está incompleta, né? Ou seja, não vão pensar aqui, eu sei que tem algumas mulheres aqui que são viúvas, né? Não vão dizer que a família de vocês não é completa. Mas, no sentido aqui do texto aqui, Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, vai dizer que a família, ela precisa ser construída nessa base. Ela precisa ter o marido, ela precisa ter Deus no centro, entendeu? Dessa família e precisa também ter a esposa aqui. Então, quando nós pensamos nesse projeto, né? Chamado família, nós precisamos não ter só a esposa ou não ter só o marido. Nós precisamos que Deus esteja no centro desse negócio chamado família, tá? Então, esse é um dos primeiros conselhos aqui que o salmista nos dá. Então, ao nos envolvermos com esse projeto de construção que é a nossa família, precisamos buscar em oração com sinceridade a ajuda e a direção de Deus. O sábio Salomão compreendeu que era inútil iniciar uma obra sem os conselhos de Deus. Era inútil, né? Era inútil. Então, se quisermos ter uma família forte e feliz, precisamos deixar que Deus seja o construtor da nossa família. Pois, sem Deus, é inútil construir um casamento. Então, por isso que eu queria falar aqui. Se o Senhor não edificar, né? Essa palavra edificar tem sentido de construir, né? A casa em vão trabalham os que edificam, tá? Em vão. Ou seja, é inútil. Você pode até iniciar essa família, mas no final ela terá frustração, né? E aí vem uma pergunta aqui, né? Como podemos cooperar com Deus na edificação da família? Primeiro, né? Obedecendo os conselhos de Deus, andando nos seus caminhos e fazendo a sua vontade. Quando eu penso aqui nesse negócio aqui sobre obedecer os conselhos de Deus, né? Andar nos caminhos do Senhor. O que me vem à memória é Gênesis capítulo 5, versículo 21 e 24. É Enoque, né? Enoque, quando ele engravida a sua mulher, ele entende que ele não tem, a partir daquele momento, ele não pode mais conduzir a família dele ou conduzir a vida dele sem mais a presença de Deus. Então, Enoque, ele decide andar com Deus todos os dias da sua vida. E decide fazer isso. Entendeu? E de tanto ele andar com Deus, que Deus leva ele para o céu, né? Sem ele passar pela morte, tá? Então, a primeira atitude que devemos tomar aí é deixar que Deus seja o construtor da nossa família, tá? Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que edificam, os que edificam. Porque, aplicando aqui para a nossa vida, né? Como pai, né? É claro que a Bíblia Sagrada, ela vai afirmar que nós somos o sacerdote do lar, né? Nós somos, no nosso linguajar, nós somos o esteio do meio, né? A coluna central do lar. Mas se nós, como marido, como pai, se nós não formos orientados por Deus, né? Sermos aconselhados pelo Senhor, obedecermos o Senhor, olharmos para aquilo que o Senhor manda a gente, de como amar a nossa esposa, de como cuidar dos nossos filhos, de como a gente cuidar das nossas finanças, né? A gente vai levar o nosso casamento para um caos. Mas quando a gente deixa que o Senhor, ele seja o construtor do nosso lar, a gente vai ter uma família feliz. Não é porque meu pai não esteja aqui, né? Mas eu lembro que, quando meu pai não era cristão, a minha mãe, ela foi sofrer em casa para criar as crianças, porque todo o dinheiro que meu pai pegava, ele gastava em festa, entendeu? E, às vezes, faltava, né? Em casa, o café, faltava o açúcar, faltava a carne, né? Para fazer a comida. E, depois que meu pai, ele passa a ser um discípulo de Jesus, né? Não que ele aceita Jesus, é Jesus que aceita a ele, né? Que ele passa a ser um discípulo de Jesus. Aquilo que ele gastava lá na festa, agora ele traz o alimento para dentro de casa. Então, é nesse sentido aqui. Quando a gente deixa que o Senhor, ele seja o construtor, o guia, né? Desse sacerdote do lar, a gente tem uma família feliz. Uma família feliz. Amém, irmãos? A segunda atitude que devemos tomar aqui é deixar que Deus seja o guarda da nossa família. Primeiro, ele tem que ser o construtor, ele tem que estar ali, ele tem que ser a base, né? Em segundo lugar, ele tem que ser o guarda, ele tem que ser o protetor. Porque, se ele não for o protetor, é inútil ter vigia, é inútil ter sentinela. A última parte do versículo 1 diz assim, Se o Senhor não proteger a cidade, em vão, vigia a sentinela. Por que que ele fala na sentinela aqui? A sentinela era o vigia, né? Que ficava ali na torre de vigia, né? Ele era a pessoa que avisava quando o exército inimigo estava para entrar e tocava ali a trombeta ou acendia a fogueira, tocava o sino, anunciando que o inimigo estava chegando. Mas aí, o sábio Salomão vai dizer assim, ó, é inútil, é inútil ter guarda na cidade. É inútil você colocar guarda no porto da cidade, é inútil você colocar guarda na torre da cidade. Se o Senhor não estiver com você, se o Senhor não for o protetor da sua família, do seu lar, é inútil. Então, olha só, além de deixarmos Deus ser o construtor da nossa família, além, ele também precisa ser o guarda, né? Ou a sentinela. A palavra vigia, ou sentinela, significa proteger, prestar atenção. O sábio admite que nenhuma medida de segurança se equipara à proteção de Deus, né? Somente Deus é poderoso para guardar nossa família das ciladas do maligno. Nos alertar, né? A reparar as brechas. As sentinelas eram lançadas, ou seja, a palavra lançada aqui no sentido de serem pegas pelo sono. Serem pegas pelo sono. Qualquer guarda que você coloca ali para vigiar, ele vai ser um momento que vai ser tragado pelo sono, né? Pelo cansaço, né? Pela fadiga. Mas aí, o Salmo 121 vai dizer que o Senhor é quem te guarda. O protetor de Israel não cochila e nem dorme. E nem dorme. Entendeu, irmãos? Então, ele vai dizer que... E isso é um fato, irmãos. Isso é um fato. Quanto de nós aqui, durante a noite, né? Por causa do cansaço, do trabalho, da fadiga do dia a dia, nós colocamos nossa cabeça no travesseiro, ou colocamos nossa cabeça ali na rede para dormir, né? E nós dormimos. E acordamos no outro dia. É porque o Senhor, ele tem sido presente na nossa vida, ele tem sido o nosso protetor, ele tem sido o guarda de Israel, ele tem sido o guarda da nossa casa. Então, a segunda atitude é deixar que Deus seja o guarda da nossa família, pois, sem Deus, é inútil ter vigia. Você pode colocar o melhor circuito de segurança, de câmera, de alarme na sua casa, as melhores cachorros. Então, sem Deus, você pode pagar quem for para vir já socar a noite, mas se o Senhor não tiver nesse negócio, é inútil. Entendeu? É inútil. Então, esse é o primeiro ponto aqui que ele fala da família. Se quisermos construir uma família, perpetuá-la a ela, o Senhor precisa ser o construtor, e, em segundo lugar, ele precisa ser o nosso guarda, né? O nosso vigia, o nosso protetor. Em segundo lugar, para sustentar nossa família, precisamos trabalhar. Precisamos não trabalhar? Precisamos. Precisamos. Iniciamos um projeto aqui que é construir uma família, né? Mas agora, para sustentar essa família, para sustentar a esposa, para sustentar os filhos, nós temos que trabalhar. E aí, o verso 2 diz assim, Existe uma discussão aqui nessa última parte desse verso, né? Que, realmente, alguns entendem que é isso, né? Que, enquanto uma pessoa que confia no Senhor, enquanto dorme, o Senhor lhe faz brotar no campo a semente, ela brota, ela cresce, ou seja, você não precisa cuidar ali, né? Porque lá, Deus, ele vai te prover isso, né? Então, vamos caminhar aqui, ó. O verso 1 nos adverte sobre o excesso de confiança, né? Às vezes, nós somos tão confiante, senão, não precisa de Deus, a minha família, não precisa de Deus para, aqui nesse negócio chamado do casamento. No verso 2, ele nos adverte sobre o trabalho excessivo, né? A labuta ansiosa. Então, o trabalho deve ser uma bênção e não um fardo. Às vezes, o trabalho na nossa vida, ele se torna um fardo e não uma bênção para a gente. O que o Senhor quer falar com isso, pastor? Olha só aqui, o próprio Salomão diz em Cleisias, capítulo 2, versículo 24, ele diz que nós devemos desfrutar do nosso trabalho. Aí, a pergunta que eu faço aqui, que isso aqui é uma coisa que eu fiquei refletindo hoje à tarde, né? Às vezes, nós trabalhamos tanto que nós não temos tempo para desfrutar do salário que nós ganhamos com a nossa família, com a esposa, com o filho. Às vezes, a nossa vida é só trabalho, a gente dá uma pessoa no trabalho, a gente dá uma pessoa no trabalho, acorda a pessoa no trabalho, vai para o trabalho, traz o trabalho para casa e a gente não para para desfrutar um pouco, para desfrutar um pouco, para ali ficar um tempo com a nossa esposa, para ficar um tempo ali com os nossos filhos, usufruir do salário que a gente tem, entendeu? Já trabalhou? Então, existe uma diferença de uma diferença entre trabalhar, trabalhar, se afadigar, sem ter tempo para descansar, para Deus e para a família. Se temos a tendência de trabalhar excessivamente, precisamos parar para refletir se o nosso trabalho não está se tornando um ídolo no qual confiamos mais do que em Deus. Então, existem dois tipos de trabalhadores. Um vive ansioso, estressado, a vida é trabalho, não tem paz, não dorme direito, não tem alegria, não tem prazer no que faz, e o outro que trabalha duro, trabalha com afinco, mas ele se deleita, ele dorme e descansa, porque ele sabe que ele deu o seu melhor naquele dia ali. Deixa eu dar um exemplo aqui, mais prático para vocês aqui. Dentro da nossa igreja, tem algumas pessoas ainda que eles trabalham no dia de sábado, porque a vez o trabalho vai, aí ele não tem necessidade de trabalhar até sábado. Aí ele fala assim, não, porque eu tenho o meu comércio, eu preciso pagar minhas dívidas. E aí a pergunta é que eu falo assim, bom, se você não conseguiu durante segunda, terça, quarta, quinta, cinco dias, se o senhor não conseguiu o dinheiro suficiente para pagar os boletos do seu comércio, você acha que em um dia você vai conseguir? Entendeu? Então, às vezes, nós somos estragados por esse pensamento. Então, em segundo lugar aqui que o sábado Salomão ele vai nos ensinar em relação a nossa família, em relação ao trabalho, é que o trabalho deve ser uma bênção para a gente. Por que eu falo isso aqui? Porque às vezes nós, como pai, às vezes até mesmo como mãe, nós estamos tão preocupados em colocar o pão para dentro de casa que a gente pega todos os bicos que aparecer. e aí quando a gente pega todo o trabalho que aparece, a gente esquece que tem uma mulher dentro de casa para cuidar. A gente esquece que tem filho dentro de casa para dar atenção. A gente esquece que a gente tem uma saúde espiritual e uma saúde física também para cuidar. A gente esquece disso. Entendeu? E aí a gente morre e a mulher fica, o filho fica, a renda que a gente adquiriu fica. Entendeu? A gente adoece fisicamente, a gente adoece espiritualmente, então o sábado salão falando assim, é inútil, cara. Ele vai dizer assim, é inútil será levantar de madrugada, repousar tarde e comer pão das dores. Entendeu? Deixa eu dar um outro conselho aqui, né? Às vezes eu tento levar isso aqui, às vezes eu sei que a minha vida pastoral tem que atender vocês em toda e qualquer circunstância, mas tem noites que eu desligo o meu celular, coloco ele lá em modo silencioso, pode ligar à vontade, meu amigo. É o momento de eu descansar, eu preciso também descansar, você precisa ter essa organização na vida da gente. Entendeu? Nós não somos máquina, até as máquinas quebram. Então, muita vez nós como pai fazemos isso, nós trabalhamos tanto, então o sábado salão vamos sabendo de que se nós demos muita atenção para o trabalho, não vamos esquecer de outras coisas. por isso que ele fala que Deus precisa, Deus precisa, a segunda atitude que nós vamos tomar aqui, a terceira, Deus precisa ser a prioridade da nossa família e não o trabalho, pois sem Deus é inútil levantar cedo e dormir, dormir tarde, então essa é a primeira atitude. Então, primeiro lugar, primeiro lugar que nós aprendemos aqui, primeiro, Deus precisa ser o construtor da nossa família, em segundo lugar, Deus precisa ser o protetor da nossa família, em terceiro lugar, Deus precisa ser a prioridade da nossa família e não o trabalho, não o trabalho. E a última parte do verso aqui, o Senhor concede o sono àqueles a quem ele ama, por isso que eu falei para vocês que há uma, há uma, há uma, como posso dizer aqui, há uma discordância aqui entre alguns autores, porque tem uma versão que diz que o Senhor concede o sono àqueles a quem a ama e na outra versão diz assim, pois o Senhor supre os seus amados enquanto dormem. aqui nesse sentido dessa versão aqui, no sentido de você trabalhar, você voltar para a sua casa, porque nós estamos pensando aqui no contexto dele, não precisa de uma lavoura, não é? Nós temos que pensar segundo a mentalidade dele daquela época, no sentido de uma lavoura aqui, ou seja, a pessoa trabalhou aqui durante o dia, plantou ali a semente, então agora essa parte aí é com o Senhor, então o Senhor vai cuidar disso, vai fazer com que essa semente lá venha crescer. Também, irmão, no sentido de a gente, aqui não é no sentido de a gente dizer que o Senhor vai conceder a gente, que vai prover, que a gente vai ser preguiçoso, que a gente não vai procurar como trabalhar, que a gente vai dormir até meio-dia, só porque o Senhor diz que ele vai me conceder, que ele vai prover para mim o alimento, então eu vou dormir aqui até meio-dia, entendeu? E quando eu acordar, está lá na porta da minha casa, a cesta básica, não é isso, tá? Ele não está incentivando aqui a gente ser preguiçoso, tá? Eclesiastes capítulo 5, verso 2, Salomão diz que doce é o sono do trabalhador, é doce é o sono do trabalhador, então quando chega a noite, nós deitamos para dormir, podemos olhar para o dia que passou e desejar ter trabalhado com mais afinco, feito mais coisas, e tido menos interrupções, mas podemos entregar o trabalho desse dia nas mãos do Senhor e nos aquietar, tá? Ou seja, fizemos a nossa parte, entendeu? Fizemos a nossa parte, então agora vamos aquietar, entendeu? Vamos dar uma atenção aqui para a nossa família, sentar na mesa para jantar, entendeu? Esquecer as coisas lá de fora e pensar aqui, quando a gente para para pensar, olha que interessante, irmãos, você pode dizer assim, pastor, mas como assim, onde é que Deus está aqui nesse negócio do trabalho aqui, pastor? Só o fato de você trabalhar durante o dia, você voltar para a sua casa, na hora ali da janta, você sentar com a sua família aqui para você jantar, depois você, durante a noite, você dá uma atenção para as suas pôrduas, dando para os seus filhos, isso aqui, irmãos, isso aqui é Deus na nossa vida, entendeu? É Deus na nossa vida, porque Deus é o idealizador da família, se Ele quisesse que nós vivêssemos só, Ele tinha feito a gente só, entendeu? Eu não tinha criado ali Eva para ser uma amonselhadora de Adão, né? Então, nós devemos trabalhar sim, mas nós devemos trabalhar, dar o duro, mas priorizar também Deus na nossa família, entendeu? Aí que eu falei para vocês, como é que priorizar mudando a nossa família? Quando nós cuidamos da nossa família, porque quando nós estamos cuidando da nossa família, nós estamos glorificando o Senhor, amém? E por último, para a gente caminhar aqui para o final, a quarta atitude, devemos dedicar nossos filhos a Deus, pois é inútil criar os filhos fora dos caminhos do Senhor. Vamos ver o verso 3 até o versinho, assim ó, os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flecha na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche a sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Bom, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui que faz todo sentido. Você sabe o que é uma aljava? O que é uma aljava? É uma espécie de uma bolsa, né? Vamos interpretar agora o texto do Bíblio aqui, ó. Então ele está dizendo aqui, os filhos são como o quê? Uma flecha na mão de quem? Do guerreiro. Quem é o guerreiro? Os pais. Olha que interessante, ó. Primeira lição que esse texto nos ensina. Primeira coisa que nós temos que aprender aqui, nós como pais e mães. Primeiro, os filhos não são nossos. Tá? Os filhos não são nossos. Os filhos são dados, né, por Deus para nós cuidarmos deles. São herança do Senhor. Tá? Ó. Os filhos são herança do Senhor, né? E uma recompensa que ele dá. que ele dá. Segundo, ele vai dizer que os filhos, eles são como uma flecha, como uma arma na mão do pai. Nós vamos entender por que que o filho se torna uma arma na mão do pai. em que sentido, né? Em que momento o filho vai se tornar uma arma na mão do pai? Quando nós olhamos para o mandamento lá do decalbio assim, honra teu pai e a tua mãe, nós muitas vezes nós como filhos imaginamos que honrar pai e mãe é a gente tomar bênção, somente tomar bênção do pai. A gente pensa que é isso, mas não é. Honrar pai e mãe é cuidar do pai e da mãe quando chegaram na velhice, porque eles voltam novamente, apesar da velhice dele, mas eles voltam novamente a ser uma criança. Ou seja, quando éramos crianças, nossos pais cuidaram de nós. Agora eles vão se tornar uma criança, agora nós somos adultos, vamos ter que cuidar deles. é ajudar eles, é suprir as suas necessidades, é defender eles quando alguém tenta causar algum dano. Então o que acontece aqui? Por isso, irmãos, que no contexto judaico, quando um homem se casava, ele queria ter um filho homem, porque um filho homem era muito importante. Era uma honra para o pai ter um filho homem e também era uma bênção para a mãe ter um filho homem. Por quê? Porque se casava, ficava um ano, um ano, ficava ali com a fêmea e durante esse ano tinha que fazer algum filho, porque no outro ano ele não era mais dispensado. Esse homem tinha que... no outro ano ele já era convocado para ir para a guerra. Aí muitos iam para a guerra e não voltavam mais da guerra. E aí quem era que ia sustentar agora a mãe? O filho? Homem. Quem é que vai defender a viúva diante de tribunais? Quem é que vai trazer o pão para dentro de casa para a viúva? É o filho? Homem. Então é por isso que ele se casava logo, logo nos primeiros dias ali. Ele já, ali na adolescência, aos poucos, nos 20 anos já tinha que fazê-lo algum filho, né? Então vamos lá. É importante que os filhos estejam crescidos antes que os pais fiquem idosos demais para sustentar. Então, no devido tempo, os filhos serão responsáveis por cuidar de seus pais e protegê-los. Esse conceito explica por que o salmista compara os filhos como flechas na mão do guerreiro. As flechas são usadas para caçar ou para defesa contra o inimigo. Não é isso? Elas têm duas funções, né? Para caçar e ao mesmo tempo para se defender. Foi nesse sentido que eu falei para vocês. Os pais, nesse contexto tinham filhos muito novos porque ia chegar a velhice e aí esse filho, quando o pai chegasse na velhice, eles iam agora prover o mantimento para os pais em primeiro lugar e em segundo lugar eles iam ser, eles iam defender os seus pais quando o inimigo tentasse atacar os seus pais. Quando o pai se levou para o tribunal ou acusado de alguma situação os filhos eles defendiam os seus pais à porta do tribunal. Então, de acordo com algumas interpretações o salmista se refere a batalhas judiciais tribunais ou físicas junto à porta da cidade. O contexto sugere, porém, que eles têm em mente a porta de acesso à casa dos pais. Se o inimigo ou ladrões aparecessem na entrada da casa os idosos se veem indefesos e os filhos adultos contudo podem ser como guerreiros que defendem a casa dos pais. Por isso que aqui os guerreiros é o pai a flecha é o filho e ele fala assim ele fala aqui bem-aventurado ou seja, feliz um homem que com eles enche a sua aljava. Quando enfrentar o inimigo numa disputa não serão envergonhados. Mas aí tem um princípio tem um princípio porque o filho só vai honrar o pai e a mãe se ele for ensinado no caminho do Senhor. Esse é o princípio. Olha como é um princípio que ele rege todos os passos. Primeiro se quisermos ter um casamento bem-sucedido o Senhor tem que ser a base. Se quisermos ter uma profissão bem-sucedida o Senhor tem que ser o centro. Aí se nós temos Deus como princípio do nosso casamento nós temos Deus como princípio da nossa profissão então quando nós tivermos filhos nós vamos criar esses filhos segundo os princípios de Deus e quando nós chegarmos na velhice esses filhos vão honrar a gente porque eles tem a obediência não a nós mas a obediência ao Senhor. A obediência ao Senhor. Então às vezes nós como pais nós cometemos os erros e aí o sábio Salomão pelo esses erros que ele cometeu ele fala assim agora pais eu vou dar um conselho para vocês eu cometi o erro aqui tentei tentei aqui me casar com algumas mulheres fora do conceito de Deus tentei aqui construir algumas coisas seguir uma carreira aqui fora da vontade de Deus não deu certo tentei também criar filhos fora da vontade de Deus também não deu certo mas agora eu digo para vocês se vocês quiserem ter uma família bem sucedida uma carreira bem sucedida e filhos que honram o Senhor Deus precisa ser o centro desse negócio sem ele é inútil sem ele é inútil tá irmãos então esses são esses os conselhos que nós aprendemos dentro aqui do Salmo 127 e se em casa você quiser aqui completar essa leitura leia o Salmo 128 que ele é um do Salmo 128 do Salmo 128 do Salmo 128